E aí Tito, mais uma apresentação, mais uma praça com essa galera da Abamok, fale um pouco com a gente, dê a emoção de estar aqui hoje em mais um evento. É uma emoção muito grande, né? Ficar em Santana é um lugar muito bom de se apresentar, um lugar novo que fez, né? A Liga é uma instituição muito boa de se apresentar também, de participar. Esse movimento de comparto eu gosto muito, por muito tempo, né? Desde criança. E a emoção é sempre a mesma, né? Desde a primeira vez que você sai como aluno e agora com o presidente, a emoção é a mesma. Tem um trigozinho na barriga, aquela coisa gostosa que vem na hora de a gente tocar, na hora de a gente se apresentar. O que é que podemos esperar da apresentação de hoje? Bom, é um grupo novo, né? Tem muitos novatos. A qualidade de som não é muito boa, mas a galera tem muita vontade. Muita garra e espero que eles consigam, pelo menos, agradar o vídeo de algumas pessoas. Estamos na torcida por vocês e esperamos que façam uma boa apresentação. Boa sorte! Obrigado! Obrigado! Obrigado. 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 Música Música Boa noite. Hoje eu estou homenageando um colégio de anos. Às vezes as pessoas passam pela vida da gente e a gente faz tudo de conta e a gente tem que esquecer de homenagear todas as mãos. Eu sou um colega que desde os anos 90 está na Copete como aluno, como regente. E hoje eu pedi o favor que ele tenha sido ali na sabana e estou homenageando ele com essa última música. Pedindo a ele que faça a revista, por favor, Luiz Carlos do Centro Canibal. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL